Música Nós estamos aqui numa manhã de domingo na cidade de Eket City, no sul da Nigéria, na qual o caminho possui uma base e um orfanato. E hoje é uma manhã especial. Nós estamos nesta igreja para acompanhar, realizar junto, a consagração, a apresentação, o batismo de uma criança de seis meses. Filho de quem? Filho do nosso motorista, o Emmanuel. O Emmanuel está com a gente desde janeiro de 2010 e tem convivido com a gente esses quatro anos. E a convivência foi transformando a experiência do Emmanuel em sua fé e nas convicções que carregavam no coração. O Emmanuel se pôs livre de todo o medo da superstição cristã que ronda esse lugar. O Emmanuel construiu uma família e a sua família é abençoada. E não há nenhuma influência externa que possa agredir a paz daquela casa. Porque eles sabem que o mal que nos contamina sai de nós, não procede de espíritos outros que não nos dizem respeito. Daí, o Emmanuel sabe que seu filhinho nunca haverá de ser uma criança bruxificada. É porque ele sabe disso e experimentou a vivência desse discipulado que ele colocou o nome do menino de Leonardo. Daí que o Little Leo tem esse nome e homenagem ao nosso capitão aqui, ao Leonardo, que há quatro anos milita nesse lugar. A homenagem foi feita porque o Emmanuel deseja para seu menino que ele seja a representação do que o Leonardo significou para ele. É o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. Não que as pessoas tenham o nosso nome, mas que a vida delas mudem e a história delas tome outro rumo a partir da convivência, vivência, experiência com a sua passagem pela vida deles. Que não teu nome, mas tua história, marque a história de muita gente ao redor. Então a gente se pôs numa cultura, numa vestimenta, nós e as mulheres, está todo mundo muito engraçado em relação ao nosso jeito ocidental de ver as coisas. Mas estamos fazendo isso com todo carinho, porque é um dia muito representativo. Não é nosso lugar, não é as coisas da forma que a gente faz, mas é uma reunião humana que a gente respeita muito, como qualquer reunião de gente. Deus abençoe você.